O Centro de Vigilância Sanitária CVS de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças, anuncia um novo concurso público para cargos que exigem nível superior superior. O candidato serão avaliados por meio de duas etapas, prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos. A primeira etapa será composta por língua portuguesa, noções de administração pública, políticas públicas, noções de vigilância sanitária e saúde pública, noções de informática e conhecimentos específicos.